Olá, eu sou o Márcio Barreto, este é o meu sinal. Seja muito bem-vindo a esta aula, onde a gente vai trabalhar, então, vários conceitos relacionados ao sinal de poder na Libras. Muita gente já me perguntou sobre esse sinal pessoalmente, em cursos, em oficinas. Meus alunos, às vezes, perguntam sobre esse sinal também, os conceitos relacionados a ele. E, olha, se você já teve alguma dúvida sobre esse sinal, se você já perguntou a alguém ou a mim mesmo sobre isso, parabéns. Esse sinal, realmente, para muitos, confuso. Tem várias nuances desse sinal. E eu já vi muitos intérpretes, ou mesmo pessoas que dizem já ser fluentes na Libras, confundindo o uso desse sinal. Então, por isso, eu resolvi gravar essa aula aqui, ok? É importante que você faça as anotações dessas aulas, para que você possa, então, revisar e praticar, aplicar esse conhecimento aí no seu dia a dia. Afinal de contas, não adianta você ficar só vendo as aulas, se você não coloca em prática, né, Caim? Bom, então a gente vai à prática agora. O sinal de poder. Primeiramente, a palavra poder no português pode significar várias coisas. O sinal de poder na Libras também pode significar várias coisas. Só que tem vários sentidos da palavra poder no português, em que na Libras a gente vai usar vários sinais diferentes. E tem sinais na Libras que a gente usa para poder, que ao serem traduzidos para a língua portuguesa, a gente vai traduzir por outras palavras. Então, vamos à prática. Primeiramente, o sinal de poder. O sinal de poder dá a ideia ou de você estar batendo numa mesa, ou ele pode dar a ideia de você estar fincando uma estaca, fincando uma bandeira em algum lugar. Eu acho que ele dá mais a ideia de bater em algum lugar, bater talvez num trono, né? Sim. Eu acho interessante essas construções da Libras. O sinal de poder. Só que existe outro sinal, que é esse sinal aqui. Esse sinal aqui está relacionado à disputa de poder. Eu já estudei um pouco sobre isso e a semântica, ou melhor, a morfologia desse sinal e a semântica dele, na verdade, está relacionada a você ter uma bandeira aqui, aí alguém puxa para lá, puxa para cá. É o fincar bandeira. Você puxa para lá, puxa para cá, é uma disputa de poder, percebe? Está aqui, aí o outro puxa, está aqui, é uma disputa de poder. Esse sinal aqui, às vezes, é usado também para poder, dizer que alguém é muito poderoso. Só que para você dizer que alguém é muito poderoso, você pode dizer tanto assim, quanto você pode dizer assim também. Às vezes você usa isso aqui e depois faz assim. É uma forma de dizer que a pessoa é muito poderosa, que uma entidade, uma instituição é muito forte, que um governo é muito forte, que uma determinada empresa é muito forte na área que ela atua, é muito poderosa, e assim por diante. Existe também essa construção relacionada a pode ser possível, pode. Percebe que o movimento, ele não é um movimento forte, é um movimento menor, ele é repetitivo, ok? Ele vai para cima e para baixo, ele é próximo ao tronco, mas não é coladinho, percebe? Tem uma distância aqui, ok? Ele é um movimento, às vezes, até solto. Como, por exemplo, um filho perguntando para a mãe. Eu posso ir para casa de um amigo? Posso? Perceba que ele faz assim, mas depois esse movimento muda para cá. Ele pode ficar quase que para frente. Tem diferença? Não, não tem diferença, é a mesma coisa. Na verdade, está relacionada mais à prosódia do que propriamente à forma como o sinal é feito. Então, a construção foi de chamar a mãe, chamar a mãe, era olhar, chamar a mãe, ele pergunta, eu posso ir na casa do meu amigo? Eu posso? Então, uma construção com duplo foco. Perguntou se pode, depois, afinal, perguntou se pode novamente, para enfatizar o pedido de fazer alguma coisa, ok? Aí ela pode responder, pode. Às vezes, ela vai responder, pode. Esse sinal aqui é um sinal curioso, que é um sinal que significa livre, liberdade. Perceba, a morfologia dele. Tem dois anéis juntos aqui, e você vai, então, soltar esses dois anéis. Esse sinal aqui pode ser usado para a união, esse pode ser o sinal da Federação Nacional de Educação e Integração dos Estudos, a FNIs, que também pode ser assim, tem surdo que faz assim, tem surdo que faz assim, que é justamente essa ideia de união, né? Então, quando você faz aqui, você está dizendo que está rompendo um laço, então pode. Só que tem gente que usa isso aqui, que isso aqui significa liberdade também, tem gente que vai usar isso aqui como liberdade em qualquer sentido. Então, você pode fazer determinada coisa. Por exemplo, eu já vi alguns intérpretes interpretando na igreja. Eu estou falando assim porque tem muita gente aqui que está me assistindo que começou a aprender livros na igreja, em alguma outra religião. E a pessoa falou assim que nós somos livres do poder do pecado. Livres do poder do pecado. Mas olha essa construção em livros. Você pode, ou você fica à vontade, e você ainda enfatiza, pode pecar. Então, fica à vontade de pecar. Só que a construção em língua de sinais, que está dizendo isso aí, na língua portuguesa não era essa. Então, cuidado. A ideia de libertar, nesse sentido aí, é assim. É como se fosse escravo e está sendo libertado. Então, foi libertado do pecado. Ou, pecado, poder e liberto. Essa seria a construção. Então, aqui a ideia de poder, de ficar à vontade. Por exemplo, alguém chegou na sua casa e você fala Seja bem-vindo, fique à vontade. Alguém vai em sua cidade e você diz Fique à vontade. Seja muito bem-vindo. Aqui é seu. Ou seja, essa cidade é sua. Seja muito bem-vindo. Aqui é o seu lugar. É essa a ideia. Tem também o sinal de poder relacionado à possibilidade. À capacidade. Seria esse sinal aqui. Ser possível. Ok? Eu posso. Eu sou capaz de fazer. Por exemplo, você sabe interpretar? Eu posso. Eu sou capaz. Pode ser feito dessa forma. Ou, você pode vir na minha casa amanhã? Eu posso. Observe que a construção da pergunta foi assim. Você, eu posso ir. E a resposta foi assim. Ou seja, esses dois sinais, em muitas situações, são intercambiáveis. É natural que quando alguém te faz a pergunta assim, você vá responder assim também. A gente faz isso no português, faz isso no inglês, faz isso em várias línguas. Na língua brasileira de sinais também. Agora, a nuance desse sinal aqui, ele às vezes quer dizer também, não só que você pode fazer, mas que você tem disponibilidade de fazer. Porque a ideia é, você pode vir na minha casa amanhã? Ou seja, você tem disponibilidade de vir na minha casa amanhã? Tenho. Nesse caso aqui, eu posso. Posso fazer. Eu sou capaz de fazer. Você pode dizer também, por exemplo, É uma questão de televisão. Não dá. Eu fui, essa televisão aqui, eu fui mudando de canal, mas não aconteceu nada. Não, nada conseguiu se fazer. Não funcionou. Aí alguém vai e pergunta. Entrécio. Ou, eu posso. E vai e pede o controle. Aí você entregou o controle para a pessoa. E a pessoa vai verificar as pilhas. Estão funcionando. Fechou de novo. Mexeu assim. Aperta o botão. Aí conseguiu mudar de canal. Conseguiu mudar de canal. Conseguiu ligar a televisão. Entendeu? Nessa construção aí, você percebeu o sinal de pode. Aí alguém vai perguntar assim. O videocassete ou DVD, esse controle funciona com ele? Ele pode controlar a ideia de possibilidade. Percebe? Tem essa situação aqui. Ele é muito parecido com o sinal de precisar. Então, de alguma forma, esses sinais podem ser relacionados. Aí eu vou deixar isso aí para você analisar. Ok? Então, a gente já falou desse sinal. A gente já falou desse sinal aqui. A gente já falou desse sinal. A gente vai falar agora do sinal de... Deixa eu pensar aqui outra construção para esse sinal. Esse sinal aqui, olha. Profissional. Esse profissional aqui é a pessoa que é hábil. Alguns sinais, alguns lugares, o sinal de profissional é assim. No sentido de profissão. Eu sou advogado, sou professor. Vou usar esse sinal aqui. Outros lugares, isso aqui só quer dizer, como aqui em Salvador e lá em Minas. Em BH, pelo menos, região. Esse sinal aqui quer dizer primazia. Aquele que é o melhor em alguma coisa. Que, em algum sentido, pode significar profissional. Aqui, esse sinal é o que você faz com as mãos. Ele pode significar que você é capaz de fazer alguma coisa. Que você sabe fazer alguma coisa. Que você pode fazer alguma coisa. E que você faz aquilo ali com as mãos. Então, aqui seria a construção desse sinal. Por exemplo. Você paga alguém para poder limpar a sua casa? Não. Eu mesmo faço. Eu sei fazer. Eu consigo fazer. Eu sou capaz de fazer. Eu tenho disponibilidade de fazer. Você vai usar esse sinal aqui. Ok? Se você gostou dessa aula. Se você gosta desse tipo de aula. Deixe seu comentário aqui abaixo. Com dúvidas. Se você tem, às vezes, um uso de algum sinal. Algum termo na língua portuguesa. Como que seria em Libras essa construção. Ok? Para que eu possa gravar outras aulas para você. Se você não gostou dessa aula. Por favor. Deixe aqui o seu dislike também. Ou deixe seu comentário aqui abaixo. Dizendo por que você não gostou. Para que eu possa, então, fazer aulas que você. Que sejam proveitosas aí. Para o seu aprendizado. Ok? E se inscreva aqui no canal. Compartilhe essa aula. Esse conhecimento aí dos seus amigos. Com certeza, eles vão gostar bastante. Eles vão poder aprender bastante. Eu sou o Matos Barreto. Co-fundador do Instituto Livros Escritos. Eu te vejo em nossa próxima aula. E aí E aí